Oi, oi, tudo bem com você? Está tudo bom? Graças a Deus, por aqui, está tudo bem, está tudo de bom. Eu sou o Edivaldo Santos e trago mais uma videoaula do canal para você. Dessa vez, eu vou ensinar para você que não sabe como postar uma foto no seu Instagram através do PC, através do seu computador. Geralmente, isso se faz através do celular, mas eu vou trazer aqui para você uma maneira de como você postar através do seu computador. Desde já, eu peço a você que inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, tá bom? Vamos para a videoaula, como postar fotos no seu Instagram através do seu PC, do seu computador, sem nenhum programa e sem nenhum aplicativo. Solta a vinheta e vamos para o computador para a prática. Muito bem, já estamos aqui para trazer essa videoaula para você e ensinar para você como postar, fazer uma postagem de foto no seu Instagram, porque normalmente, geralmente, é feito através do celular. Aliás, a maioria das pessoas faz isso através do celular. E agora, nós vamos ensinar para você que não sabe, fazer esse procedimento através do PC, através do seu computador. Para isso, você tem que estar com o seu Instagram aberto, logado, com usuário e senha, e aí é só fazer o procedimento. Como eu falei, você tem, em primeiro lugar, está com o seu Instagram aberto, o meu já está aqui aberto, inclusive, quero até pedir para você seguir o meu Instagram, está aí, arroba edivaldosantosoficial. Bom, o primeiro passo é, você vai no teclado do seu computador e aí você procura lá a tecla F12. Essas teclas já estão logo lá em cima no teclado, aí você vai procurar, tem lá F1, F2, F3, F4, F5 e lá no finalzinho está F12. Aí você clica na tecla F12 e aí ao clicar na tecla F12 vai acontecer isso aqui. Você abriu essa página aqui e você já vê que aqui do lado esquerdo, do lado esquerdo, está aqui o seu Instagram, já no formato de celular. Está aqui já no formato celular. Nessa parte aqui, você não vai mexer nada, tá bom? Não mexa nada porque isso aqui é o código do seu Instagram. E qualquer problema aqui, mexer aqui, vai dar problema para o seu Instagram. Pode desconfigurar e até mesmo desfazer da sua conta, porque aqui é o código e isso não se mexe, é só para quem entende de código. Então, feito isso aqui, nós vemos aqui, só que não abriu nenhuma opção. Então, aqui não abriu nenhuma opção para você fazer a sua postagem. Então, o que fazer? O que fazer? Você vai agora apertar a tecla F5 do seu computador ou vem aqui nessa setazinha aqui em cima e clicar para atualizar a página. Você clicou, atualizou a página, aí já abre essa opção aqui, olha. Já abre essa opção aqui de mais, está vendo esse mais aqui, olha o mouse aqui, esse mais aqui embaixo. E aqui é a opção para você clicar e fazer a sua postagem. Aí você vai procurar a sua foto no computador. Deixa eu ver qual é que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui, qual é a foto? Eu vou colocar. Cadê? Eu vou colocar essa aqui. Eu vou colocar essa aqui. E já está aqui. Já está aqui prontinha. Deixa eu ver uma coisa aqui interessante. Aqui você pode ajustar, caso a foto não esteja já no padrão, que é um padrão quadrado, que as fotos para postar no Instagram, ela tem que estar num padrão quadrado. Caso não esteja, por exemplo, na horizontal, como a minha já está aqui no padrão, não apareceu a opção aqui para ajustar. Mas quando acontecer, se acontecer isso aí com você, for uma foto horizontal, aí você vai dar uma clicada aqui e aí vai ajustar, vai ficar certinha, tá bom? Aí depois de ter feito isso, você vem aqui em avançar. Em avançar, aí você escreve o texto que você quiser, a sua legenda. É da mesma forma como você esteja postando no Instagram pelo celular. Aí você escreve um texto, vou escrever aqui, é bom dia, bom final de semana, para você e sua família. Pronto, isso está aqui. Deixa eu botar mais uma coisinha aqui. Que Deus proteja a todos. Pronto, aqui fechou. Então, após ter feito isso, é só você clicar em compartilhar. Você clicou em compartilhar, você já vai perceber que a sua foto já está no Instagram. Ela já vai aparecer aqui. Cadê? Aqui, ó. Já está aqui. Já está aqui. E está pronto, né? Está pronto. É simples assim, rapidinho, fácil. E o melhor disso aí é que sem precisar de aplicativo, sem precisar de instalar nenhum programa no seu PC para fazer isso. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Este é o seu canal Tudo de Bom. É um canal de dicas e tutoriais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like, isso vai fortalecer muito o nosso canal, tá bom? Deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo para os seus amigos. Obrigado, até a próxima. Tudo de bom.